Olá amigos do programa Plantão de Respostas, com muita alegria nos encontramos, sempre trazendo um tema para o estudo, para a reflexão da doutrina espírita. E hoje vamos falar de uma das grandes personagens do Espiritismo no Brasil, que foi Eurípides Barçanufo. Quando e onde nasceu Eurípides Barçanufo? Como foi sua infância? Eurípides nasceu em 1º de maio de 1880, numa cidade chamada Sacramento, que fica no estado de Minas Gerais. Como podemos imaginar, uma cidade pequena, família com muitas dificuldades, Eurípides teve uma infância muito difícil. Seus pais muito católicos e Eurípides, desde muito criança, desde muito cedo, já trabalhando para ajudar no sustento da casa. Trabalhava nas lojas do seu pai e, dessa forma, já contribuía para o sustento da família. Foi uma criança muito inteligente, com muita iniciativa. Já desde pequeno, já tinha aquele espírito de colaborador. E estava sempre pronto a ajudar os seus coleguinhas nas lições mais difíceis e nos estudos na escola. Mesmo antes de ser espírita, Eurípides já tinha um compromisso de caridade com o próximo? Sim, Eurípides já tinha. Como eu disse, muito cedo, ele se dedicou a fazer o trabalho àqueles que mais precisavam. Ajudava os colegas na escola, ele já se prontificava a dar aulas para os amigos, aqueles que tinham mais dificuldade nos estudos. E sempre foi uma criança muito colaborativa e sempre muito pronta. Já mostrava, na sua essência, aquele sentimento de ajudar ao seu próximo. Que atividades exerceu Eurípides em sua vida? Eurípides teve várias, várias atividades. Até porque ele era um aluno muito inteligente e autodidata, ele estudou e depois ajudou a lecionar literatura, astronomia, ciência, matemática. Chegou a ter, inclusive, estudar conhecimentos de medicina. Um dos seus sonhos era realmente ser, se formar médico. Mas, naquela época, com as dificuldades que a família tinha, ele não conseguiu os recursos. Mas, mesmo assim, ele procurou estudar e ajudar. Além disso, era também jornalista e, até pelo seu conhecimento e até por ter sempre um relacionamento muito grande com as pessoas da cidade, ele tornou-se vereador e foi vereador por duas legislaturas na cidade de Sacramento. Como e quando se deu o encontro de Barçanufo com a doutrina espírita? Eurípides era de uma formação muito católica. Era muito ligado à igreja, era muito ligado aos padres que comandavam a diocese de Sacramento. Mas, ele tinha um tio que morava numa fazenda que ficava a 14 quilômetros de Sacramento. E esse tio, já naquela época, já era um adepto da doutrina espírita. E ele foi convidado a conhecer mais a doutrina. Claro que, como católico, ele tinha muitas dúvidas, ele questionava muitas coisas. E chegou até a dizer para o tio dele que abandonasse o estudo da doutrina espírita. Porque aquilo não era uma coisa de Deus, não era uma coisa de Cristo, era uma coisa do demônio. Podemos imaginar como essas coisas acontecem ou como aconteciam no começo do século passado, numa cidade do interior de Minas Gerais. Mas, um dia, o tio dele entregou para ele um exemplar do livro Depois da Morte, de Léon Denis. E ele, ao ler o livro, ele começou a identificar muitos dos conceitos do que era a vida e do que é a vida após a morte. E isso começou a fazer com que ele se interessasse mais e começasse a estudar mais a doutrina espírita. Quais os tipos de mediunidade despontaram em Eurípides? Eurípides era psicofônico. Eurípides também fazia prescrições de homeopatia, orientado por Dr. Veserra de Menezes. E Eurípides tinha uma mediunidade de bicorporiedade absolutamente fantástica. Que passagem, ao participar de uma reunião espírita com um de seus parentes, de nome Aristides, chamou a atenção de Eurípides? Como eu disse a vocês, Eurípides era de formação católica. E ele, obviamente, tinha todos os conceitos que eram ensinados pela igreja. E uma vez, em uma dessas reuniões, um dos seus primos, chamado Aristides, era uma pessoa que não tinha tido a oportunidade de estudar. Era, na realidade, uma pessoa que não era alfabetizada. E ele, para poder fazer uma provocação, ele disse o seguinte, em pensamento, que se realmente a doutrina espírita tinha essa comunicação do plano espiritual com o plano material, que então alguém ali da plateia explicasse para ele as bem-aventuranças. porque ele não tinha um entendimento completo das bem-aventuranças. E esse primo dele, Aristides, que, como eu disse, era uma pessoa que não era alfabetizada, deu a ele uma explicação absolutamente fantástica, inspirada por um espírito elevadíssimo, deu a ele uma explicação fantástica sobre as bem-aventuranças. E aí ele passou a acreditar de uma outra forma, porque ele sabia que aquilo não era do primo dele, que não tinha conhecimento suficiente e preparo suficiente para dar aquela explicação. Então, a partir daquele momento, ele começou a entender mais e a estudar mais a doutrina espírita. E se tornou um grande espírita. Quem se apresentou como espírito protetor de Eurípides e o que lhe disse logo em uma de suas primeiras comunicações? Uma das atividades que Eurípides tinha na cidade, ele era um secretário-geral da Fundação de São Vicente de Paula, que era uma entidade beneficente. E exatamente numa das primeiras participações em reuniões mediúnicas, Vicente de Paula veio até ele e disse, olha, essa associação que você trabalha, que você apoia, tem o meu nome, mas eu vou pedir a você que se afaste dela e que você passe a se dedicar inteiramente à doutrina espírita. Que importância teve a fundação do Grupo Espírita Esperança e Caridade em 1905? Naquela época, Eurípides já estava totalmente dedicado ao estudo e ao trabalho da doutrina espírita. E a fundação da Casa Espírita, para ele, foi uma grande oportunidade de dirigir e de poder difundir os conhecimentos da doutrina espírita para as pessoas que o procuravam. Porque, até pela sua mediunidade de bicorporiedade, pela sua mediunidade de cura, pelo fato de ele fazer as prescrições da homeopatia, muito rapidamente, a cidade de Sacramento começou a receber pessoas de vários locais, pessoas que estavam interessadas em conhecê-lo e que iam buscar, principalmente, através da sua mediunidade de cura, solução para os seus problemas. Como se deu a criação do Colégio Allan Kardec, a 31 de janeiro de 1907? Então, isso foi muito interessante, porque, como professor, como estudante de direito, de filosofia, Eurípides fundou o liceu. E aí, quando ele começou a se dedicar mais à doutrina espírita, imaginamos, numa cidade eminentemente católica, começaram a surgir muitos problemas, porque ele dava aulas sobre doutrina espírita e, numa cidade totalmente católica, de formação católica, os pais começaram a retirar as crianças da escola. E aí, conta a biografia de Eurípides, que ele recebeu uma mensagem de um espírito muito elevado e que disse a ele que ele transformasse a escola, mudasse o nome para Colégio Allan Kardec, que ele desse aulas do Evangelho, da doutrina espírita e que também desse aulas de astronomia, que era uma das ciências que ele também compartilhava ensinamentos, que ele também ministrava ensinamentos. E, a partir daí, então, surgiu a primeira escola espírita com Eurípides Barçanulfo, em Sacramento, na cidade de Sacramento. Como era a orientação pedagógica do colégio e o que foi a Associação dos Amiguinhos dos Pobres? Também é importante lembrar que, naquela época, como era a educação? Vamos imaginar, começo dos anos 1900, como era a educação das crianças? As escolas praticavam a palmatória. Então, Eurípides vem com uma pedagogia muito próxima daquilo que era a escola de Pestalose, de dar às crianças a oportunidade do aprendizado, de dar às crianças a oportunidade da participação, da discussão, que era uma pedagogia muito mais amorosa. Não haviam castigos na escola. As crianças eram orientadas, as crianças eram amadas, as crianças eram ouvidas. E isso foi uma coisa muito diferente e que, certamente, modificou bastante o padrão de educação das escolas a partir daquele momento. Como acontecem as passagens de cura realizadas por Eurípides? Eu disse a vocês que uma das mediunidades mais interessantes de Eurípides era a da bicorporeidade. Existem vários casos. Um deles, muito interessante, ele estava dando uma aula e, ao mesmo tempo que ele dava aula, ele fazia partos. Ele, naquela época, vamos imaginar, começo do século passado, ele, como uma pessoa conhecida na cidade, com tantos atributos, ele fazia partos. E ele, então, disse para os alunos que não se impressionasse, ele estava em plena aula, que ia chegar um homem e queria buscá-lo, um homem que morava afastado aí da cidade. Esse homem, a esposa dele, estava grávida e estava prestes a dar à luz. E, na mediunidade de bicorporeidade, Eurípides, enquanto dava aula, foi, assistiu aquela mulher, acompanhou o parto. Quando o marido chega na escola, diz para Eurípides que a esposa dele estava precisando muito dele. E ele diz que não precisava se preocupar, que a mulher e a criança estavam bem. Mas, tanto o homem insistiu que ele acabou indo até a casa. E, ao chegar lá, a senhora disse para ele, mas, Eurípides, você não precisava ter voltado aqui. Foi tudo bem, você acompanhou o parto, eu estou bem, a criança está bem, você não precisava ter voltado. Essa é uma passagem importante. Uma outra, também, muito interessante, foi de uma senhora que estava doente e a senhora pediu para que fosse até a cidade buscar um remédio que Eurípides iria preparar. O homem, no meio do caminho, parou num barco, se embriagou, acabou não indo buscar o remédio. E aí, quando ele voltou assim, ele lembrou-se do ocorrido, ele encheu a garrafa com uma água qualquer e voltou e deu para a esposa. E a esposa tomou aquela água e ficou boa, ficou curada. E aí, a esposa pediu para que o marido fosse de novo buscar uma outra dose do remédio. E lá chegando, Eurípides disse para ele, olha, nunca mais você faça isso, nunca mais você cometa esse erro de deixar a sua esposa. Por sorte, ela está bem com o remédio que eu estive lá e que eu ministrei a ela. Eurípides ficou conhecido pela soma de unidade de desdobramento e bicorporiedade? Sim, ele ficou bastante conhecido. Esses exemplos que eu contei foram alguns dos exemplos da vida dele. Mas, além disso, Eurípides tinha uma presença muito importante com a prescrição de remédios homeopáticos e também com as várias mensagens que ele recebeu. Eurípides sofreu perseguições e como as enfrentou? Muitas perseguições. Muitas. Por conta da prescrição da homeopatia, ele acabou sofrendo um processo muito grande pelo fato de ele não ser um médico formado. Além disso, ele, óbvio, sofreu muitas perseguições por parte da igreja. Porque naquela época, sem dúvida uma pessoa professar a doutrina espírita como ele o fez, despertou por parte da igreja um sentimento de não aprovação. Porque as pessoas deixavam de ir à igreja, deixavam de ir à missa para acompanhar as palestras e o trabalho de Eurípides. E ele, inclusive, chegou a ser desafiado uma vez em plena praça pública num debate sobre conceitos religiosos, sobre evangelho, no qual ele saiu-se muito bem, porque era um homem muito inteligente e conhecia muito dos ensinamentos de Jesus e do evangelho. Como se deu o desencarne de Eurípides? Eurípides desencarnou vítima da gripe espanhola em 1º de novembro de 1918. Ele morreu muito cedo, tinha 38 anos e naquela época como a gripe espanhola ela vitimou muitas pessoas, Eurípides também lamentavelmente se tornou vítima dessa doença que realmente assolou o Brasil naquela época. Que legado nos deixou Eurípides? Eurípides nos deixou muitos legados. Como um homem de profundo saber, de profundo conhecimento um espírita que foi chamado de apóstolo da caridade porque depois de ter se transformado em um crente da doutrina espírita, Eurípides dedicou grande parte da sua vida na ajuda àqueles que mais necessitavam. Em visita em hospitais, em doações, em prescrições de remédios homeopáticos, coisas que ele já fazia desde muito cedo, de conseguir donativos, conseguir dinheiro para aqueles que mais necessitavam. sobre o ponto de vista da educação, o fato de ter criado a primeira escola espírita, o Colégio Allan Kardec, nos legou um exemplo muito sólido de pedagogia do amor, de pedagogia cristã, de tratar, mostrando que devemos tratar as crianças com carinho, com atenção, sem punições, sem castigos, mas deixando realmente e trabalhando para que as nossas crianças tenham cada vez mais a oportunidade de se informar e também de ter uma formação moral sólida, principalmente seguindo os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. Então, Eurípides foi um grande exemplo, um grande homem e uma pessoa que muito engrandeceu a doutrina espírita no Brasil. Agradecemos a atenção de todos vocês e nos encontramos no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto